Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos, sexta-feira, hoje é dia 19 de julho, vou falar sobre uma empresa que eu gosto bastante e que já vai ser Pipeline para CPFL, se vocês gostam do setor de energia. Eu falei sobre, recentemente, Eletrobras, Transmissão Paulista, Thaisa, Auren e agora é vez da Engie. Então o papo de hoje, pessoal, vai ser a Engie, que eu tenho em posição para longo prazo. Vou fazer uma atualização operacional antes do seu resultado do segundo TRI. A gente vai passar pela tese de investimento rapidamente, pelo ciclo atual da companhia, sempre olhando investimentos versus alavancagem e proventos. Então a gente vai passar por tudo isso e algumas características específicas aqui da Engie, política de dividendos e no final vai rolar análise gráfica, vou falar também sobre opções. Então fiquem comigo até o final, vai ter um pouquinho de opções, a minha estratégia com opções, o que eu pretendo fazer, não é recomendação, mas o que eu pretendo fazer. E bem no finalzinho a gente vai falar sobre análise gráfica, linkando com a estratégia de opções, eu que tenho posição na Engie para longo prazo, certo? No mais, disclaimer na tela, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazone, analista CNPI. Vamos lá, pessoal, comento sobre a Engie com o seguinte destaque, não recorrente. vendeu parte da participação na TAG, que é a transmissora, que é transmissora boa, né? Que transmite, né? Que distribui, melhor dizendo, gás, certo? Então ela vendeu a parte da participação, pegou esse capital agora e já incluiu no seu resultado do primeiro TRI, então tem ali um bom resultado não recorrente, engordando assim o consolidado. O que é importante dizer? O cenário macro para o setor, pessoal de utilidade pública, não é dos mais favoráveis, principalmente para as empresas que têm composição de sua dívida rolando via CDI, tá? Porque aí é flutuante e o CDI só abriu. A gente vai ver mais tarde aqui nesse vídeo, a seguir, né? E não é o caso da Engie, até por isso, muito provavelmente, ela saiu na frente, né? Subiu mesmo com a abertura de juros, por exemplo. Mas é uma empresa que alicia o mercado, se essa palavra for a correta, ela dá sinais positivos de governança para o mercado sempre que possível, tá? E tem um bom timing também de compra e venda, de investimento e alienação de alguns ativos. Alienou a térmica recentemente, muito bom. Alienou parte da distribuição de gás, que eu como acionista, vamos dizer assim, não sou tão favorável, não fui tão favorável. Mas se olharmos aí para os investimentos que a empresa tem atualmente e o que ela pretende se colocar e como ela pretende se colocar no mercado, até que fez sentido, tá? Então, uma empresa que consegue manter um bom resultado, parte desse bom resultado, tá? Vende não recorrente, parte substancial do aumento de quase 100% no lucro líquido, é por causa da venda da participação, de parte da participação na TAG, tá? Agora, tem no seu pipeline diversos projetos em construção. Então, a expansão, quando a gente entra na atualização institucional da companhia, são vários, tá? De geração, transmissão, tá? São as duas linhas que a Engie atua, a francesa, a antiga Tractabel e agora a francesa Engie, né? São vários ali e o pipeline para 2025, para tentar equilibrar o que é CAPEX, investimento, e o que é o EBITDA, lucro operacional, só fotovoltaico, tá? Só a parte de geração fotovoltaica. Essa tem pipeline para 2024 começar a operação, tá? Já os eólicos e a geração, principalmente a geração olhando ali para a Giral, né? Uma grande hidrelétrica que pode, inclusive, ser pipeline de mais investimentos, que a Giral ali tem participação da Eletrobras, tem participação da Engie, tá? E a Engie pode abocanhar mais participação se alguém tiver disponível para liquidar uma pequena parcela, como pode ser o caso da Eletrobras, por exemplo, tá? Então, olhar para a Engie como uma empresa de crescimento volta a fazer sentido, tá? E exatamente nesse cenário de crescimento e por ter ali um não recorrente robusto no primeiro trimestre, o valuation ficou lá embaixo. Então, hoje a Engie, na primeira situação em muito tempo, negocia com o preço lucro abaixo de 10, mas cuidado, tá? Cuidado, por quê? É um não recorrente, tem um não recorrente ali da venda da TAG. Tem um não recorrente ali também, recentemente, da venda da sua termoelétrica. Então, a Engie é uma empresa que no valuation parece barata, mas ela não é. Seu acionista pode dizer que ela tem um prêmio sendo negociado ali. Só está camuflado porque o resultado tem não recorrentes por ali, tá? Então, o ASUSOL é o único dos projetos atuais em implementação, em implantação, perdão, que pode já gerar a EBITDA nesse ano. Então, a operação gradual entre o quarto trimestre de 2024 e quarto trimestre de 2025, tá? E aí vai ter um ramp-up todo bonitinho. O resto, pessoal, 26, 27, 28, 29, vocês, ao entrar na apresentação institucional da companhia, vão ter acesso a essas informações. É bem cuidadoso o RI da Engie, né? É bem caprichoso também, a gente pode dizer assim. É um capricho bem grande a apresentação institucional da companhia. No mais, é uma empresa que gera um Royce aí interessantíssimo, tá? Sempre com dois dígitos, né? Já chegou a bater 20%. Hoje está na casa dos 18%, tá? Então, o Royce, o operacional da companhia, é muito bom. Está tirando a parte dos não recorrentes. Ainda assim, a empresa tem ótimos ativos, faz boa gestão de compra e venda. Eu é que, talvez, tenha vendido muito, uma participação muito grande na TAG, poderia ter vendido menos, já seria suficiente para manter um caixa interessante. Mas é uma companhia, por exemplo, que em 2024 está com menos de duas vezes dívida aliquidabista, tá? Então, deixe nos comentários o que vocês acharam. No mais, ela também é bem defensiva no quesito endividamento. Por quê? Ela se endivida predominantemente na receita, no IPCA, tá? Boa parte das concessões aqui da Engie já são ali, a concessão nível 3. Então, já é IPCA e não IGPM, né? O reajuste das suas tarifas. Então, ela está defendendo aqui. No que ela lucra, ela se endivida. E pouco no CDI, tá? 14%. E quem tem mais no CDI em 2024, pessoal, sofre um pouquinho mais, tá? No custo do seu endividamento. Por quê? Porque esse cara é flutuante. E a curva de juros, como eu já mostrei várias vezes aqui, abriu, tá? Recentemente, nós tivemos a inflação abrindo, tá? A inflação abrindo e a gente torce que a curva de juros não mais tenha abertura. Então, o macro começou há pouco tempo a ficar mais favorável, tá? Então, o juro real começou a cair pela ponta da inflação, que não é tão legal assim para a economia real. Mas a defesa que a gente tem ao investir, tá? Em empresas de utilidade pública, por exemplo, é essa. A receita é via IPCA. Então, a gente se defende ali, paga um boleto mais caro da sua concessionária da onde você mora, na conta de luz, tá? Mas consegue, necessariamente, ganhar mais dividendos, ter rentabilidade nas suas ações. Então, quem tem o privilégio, considero eu aqui um privilegiado, porque tenho disponibilidade financeira de estar aplicando em empresas de utilidade pública, né? Seja distribuição de gases, energia elétrica, distribuição, geração, transmissão. Enfim, pessoal, aqui a política de dividendos, então, por não recorrentes ou por recorrentes mais recentemente pelos não recorrentes, a gente mantém um payout bacana, tá? Cuidado, o payout cai recentemente porque tem não recorrentes no lucro, tá? Senão, ela estaria com o payout só com o recorrente operacional subindo, tá? Subindo. O compromisso da administração é de manter um payout mínimo de 55% do lucro distribuível, tá? Esse lucro distribuído também conta os não recorrentes. Então, a vida nossa do acionista, por isso que eu falo que é uma empresa pró-acionista ali, tá? Uma governança pró-acionista, pró-acionista pessoa física, etc. A gente não deve ter, tá? Nenhuma mancada em dividendos. Semestralmente, ela vai lá duas vezes por ano, tá? A gente tem a capacidade aí de abocanhar esse dividendo. Ano passado, foram R$2,93, algo em torno de 6,36%. 2022, R$6,09. Esse ano aqui, temos até o momento R$1,37, 3% de dívida nil, ela que subiu bastante recentemente, né? Negociando aí a R$46, tá? Então, a range não cai, é incaível, né? Bom, nem preciso dizer nada. Aqui no Scanner da Bolsa, vou fazer um merchanzinho para vocês do QR Code, quem quiser ter acesso a esse gráfico de dividendos, QR Code está na telinha para vocês, pessoal. Aqui tem a tabela do bazinho. E vejam o quê? Com a administração atual, ela conseguiu manter um yield médio líquido sempre aqui no site do Scanner da Bolsa. Nos últimos 12 meses, 5%. Nos últimos 3 anos, 5,84%. Nos últimos 5 anos, 5,20%. Então, assim, é uma companhia que não vai, tá? Provavelmente, no seu radar Barsi, no seu radar Bazin, tá? Aqui é uma companhia qualidade de ativos versus dividendos interessantes, pero não múltiplo. Você vai estar na Taesa, na Transmissão Paulista, você vai ter melhor rendimento passivo, tá? Se, por ventura, tivermos aí uma queda bruta da Inge, lá para os R$30, aí, com certeza, o yield vai voltar a chamar atenção. Mas como o ativo, a ação, se valoriza, pessoal, estilo equatorial, recentemente, né? Mesmo a equatorial não pagando dividendos, a Inge se valoriza também. Ela é um crescidendos, né? Você ganha no ganho de capital ali e também no dividendo você tem, de certa maneira, pelo menos a correção de um IPCA mais 1,5, né? Deve ser mais ou menos a média aí que a Inge deve pagar IPCA mais 1 em alguma coisinha, tá? Então, um retornozinho real em cima da inflação é o que a renda passiva, né? A parte de dividendos e proventos da Inge deve remunerar você no longo prazo, tá? Então, o preço teto está ali entre R$44,90, R$45,00 até os R$38,00, R$38,50. Ou seja, não está barato, né? A partir dos R$44,00, você pode começar a encontrar ali desconto, a depender do seu cenário para os próximos 12, 18 meses e aí aumentar ou não os seus aportes via dividendos. O mapa de calor, a gente tem meio a meio, né? Vai pagar ali no meio do ano, depois em dezembro. Ano passado, ela demorou um pouquinho, né? Foi lá em setembro e depois em dezembro, tá? O maior dividendo é sempre no meio do ano, tá? O maior dividendo é sempre no meio do ano. Ano passado, ela pagou R$1,78,00, né? Foram 3,9, quase 4% de yield. Esse ano aqui foi menor, tá? Foi quase 3% de yield. Então, 1% a menos. Pagou ali R$1,36,00 aproximadamente. Então, de R$1,78,00, a Ange cai para R$1,36,00. Então, estamos sim também na Ange. Deixa eu tirar o QR Code do scanner aqui. Agora é outro QR Code que está na tela, que é o nosso mapa de calor anual. Então, o que não falta aqui para vocês, pessoal, é ferramentas aí que englobam dividendos. Seja plataforma ou PDF agora que está na telinha para vocês, que é o nosso mapa de calor do Ibovespa como um todo para o ano, né? Todo o calendário de janeiro a dezembro. Mas vejam que a Ange cede nos dividendos. Então, a expectativa, se você for ancorar ela de maneira correta com o primeiro semestre, é de uma queda em relação a 2023. E 2023, de fato, foi um ano que ela pagou 6,40%. A média dos últimos três anos está em 5,80% e dos últimos cinco, 5,20%. Então, é natural que a gente se aproxime muito mais dos 4,5% e 5% do que dos 5,5% e 6%. Beleza, pessoal? Então, ano passado, vamos lá. Ela pagou no segundo dividendo, lá em dezembro, R$0,15. É mais ou menos o que eu imagino para esse ano aqui. Entre 15 e 11, não passando de 20. Se passar de 20, já vai ser bonança. Então, falar de uma companhia pagando R$1,36, R$1,40 esse ano, poxa, é você ter pés no chão. Então, R$1,40 você, com certeza, não vai ter na Ange via dividendos atratividade. Porque o preço teto vai lá para os seus R$25, R$23, certo, pessoal? Então, ela pode virar um patinho feio nos proventos. O yield pode ser patinho feio? Pode. E deve, inclusive. Não quero que a Ange mantenha o payout ou até aumente o payout para manter a gente aqui com esse 6% de yield. Não, pode segurar essa grana nesse momento para se manter mais empoderada, financeiramente dizendo, para novas compras, novas concessões, etc. O mercado está aquecido para isso. Beleza? Até um investimento na Giral, para ganhar mais participação na hidrelétrica gigantesca que a Giral. Essa seria uma boa notícia, na minha opinião. No mais, os fundamentos, pessoal, nada a olhar por aqui. Não recorrentes ajudam a ter um financiamento menor. A dívida cresce, mas o EBITDA também cresceu. Então, é importante. E 2025 vai ter mais EBITDA da fotovoltaica. Então, tem projetos que vão já começando a virar operacional. Esse payout que está caindo de maneira, por enquanto, pessoal, artificial, porque foram feitas vendas recentes. Então, é só isso que eu queria falar para vocês, como um ponto relevante. Mas é um ativo premium. Gosto bastante da Engie. Olhando para os fundamentos, tome cuidado, porque o PL está um pouquinho mucosado. Nove vezes lucro. Tome cuidado. Tem não recorrente por ali. Acho que eu iria para o qualitativo, uma empresa de 18% de ROIS, bem interessante, mas não é barato. 3.5% de PVP. Acho que em nenhum lugar é barato. O mundo de opções, eu deixo, pessoal, para migrar para vocês, para o mundo de ações aqui, de ações, perdão, de price action. Então, vamos lá. O que eu estou olhando aqui? A Engie, no longo prazo, já trouxe aqui no canal, ela bate o CDI, mas ela apanha ali ou bate por muito pouco o IMAB, a depender do momento que você inicia a rentabilidade de um versus o outro. Então, a Engie, de fato, não é aquele cavalo de corrida como foi a Equatorial, mas é aquela empresa que, na minha opinião, é bem cara do investidor pessoa física. Por quê? Em tempos normais, ela lateraliza. Ela faz um caranguejo aqui, igual a Vivo, igual a Ambev. Ela fica lateral. Não é normal da volatilidade dela expandir do jeito que está acontecendo hoje. Então, infelizmente, faz pouco tempo, mas ela não tem sido muito amigável. Ela não deixa a gente comprar por muito tempo a um bom preço. Não, a gente tem que comprar cada vez mais caro. Inclusive, esse mês aqui, vou ter que comprar ela mais cara. Fazer o quê? Mas os meus descontos, os lançamentos de put, se você quiser, estão ali nos R$42,32, R$42,66. É a partir dali. Então, por dividendo, você pode considerar os R$44,50. No preço Price Action, eu estou nos R$42,66. E, principalmente, pessoal, a R$40,68, R$39,75. Infelizmente, os R$37 estão cada vez mais distantes. Os R$37 aos R$36 aqui, R$35,60, que é o ponto principal. A gente chegou próximo durante duas vezes aqui, 2023, 2024, mas não conseguimos mergulhar nessa parte. Então, eu tenho aqui as melhores compras, R$37 para baixo, R$37,40 para baixo. E compras relativamente ok, dos R$42,66, R$42,32. Agora, se a gente continuar subindo, pessoal, aonde que eu penso em lançar call? Ou seja, aonde que eu penso em dividendo sintético? Está aqui, R$48,61. Então, é essa faixa que eu vou olhar aqui no mercado de opções. Se você boia no mercado de opções, pessoal, e quer receber meu PDF, eu vou produzir um PDF esse final de semana. Manda para mim no clube.dividendos.com, opções. Eu vou entender o que você quer. Você vai querer esse PDF, eu mando para você à mão, porque eu não tenho serviço de mailing. Eu vou fazer um conteúdo educacional e vou deixar o contato de um assessor, craque em opções que eu tenho aqui. Certo, amigão. E tem escritório em Jundiaída, genial, que parceiraço. Eu vou esperar o quê? Os strikes do R$48,61 entrarem no preço. Ou seja, no mercado de calls, à esquerda, então, dessa tabelinha de opções, eu vou querer saber quando e se a Engie chegar aos R$48, como é que vai estar? Ops, como é que vai estar esse cara aqui? As ofertas para vender. Então, se tiver R$0,80, R$1,00 para lançar call, ou mais até, eu vou lançar, pessoal, call da Engie, beleza? Para fazer um dividendo sintético. Na expectativa que o quê? A Engie nos próximos 12, 18 meses, ela bata aqui no glorioso R$41,61, R$49, R$48,60, etc. E retorne para os R$42,60, pelo menos. Então, R$6,00 de retorno é o que eu vou especular que vai acontecer. Por isso que, para mim, faz sentido na Engie, caso o prêmio estiver gordo, e se ela chegar aos R$48,60, lançar call. Dividendo sintético. Essa seria a minha estratégia, pessoal, na Engie, enquanto eu vou comprando minimamente, porque ela não para de subir, e as ordens limitadas estão distantes do preço atual. Beleza? No mais, obrigado pela companhia aqui comigo na Engie. Se quiser saber de opções, manda para mim um e-mail. Eu estou fazendo um PDF de autoria própria, educacional, e também os contatos, ou contato do Vini, que é o assessor de opções. Tchau, tchau.